Manta a mão! Gente, o lado esquerdo tá gritando mais que o lado direito. E eu quero ouvir o grito de vocês. Tô pra hoje. É o melhor carnaval de João Pessoa. O carnaval que você pode brincar com sua família. O carnaval que você pode trazer seu filho e sua esposa pra brincar e fazer a festa. Fazer a festa, ok? 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 Então eu quero vocês cantando comigo. Eu quero ver todo mundo dançando comigo agora, ok? Primeiro, eu quero saber se tem Moriçoquinhas aí embaixo. E aí, Moriçoquinha, grita! Cadê o grito de Moriçoquinha? Gente, tá cheio de Moriçoquinhas aí embaixo. Segura! Segura, galera! Eu quero ver vocês dançando comigo! E aí, Moriçoquinha, grito de 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 Moriçoquinha. É dia educada que vem na rua Que bate, que bate, que bate Salve do seu tanto Agora eu quero ver vocês comigo, vai! Me deixa Me leva Me deixa nas rodas Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, pra Dá uma parada aqui, viu? Dá uma parada aqui, viu? Eu quero falar com essa galerinha Que faz parte E escuro e solta aí Dá uma parada aqui, viu? Dá uma parada, dá uma parada Vai, 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 vai Galera do meu lado direito, mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Quero ver vocês Quero ver Todo mundo dançando comigo Dançando comigo A galera do meu lado esquerdo aqui Quer dar vocês Quer dar o grito da galera Simbora Quero ver Tchau, 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 tchau E vai, cabeça Tchau, 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 tchau Que tarde, que tarde, quem sabe, sabe Desfrutando as energias do cara Que vem da rua Que tarde, que tarde, quem sabe, sabe Desfrutando as energias Agora vocês comigo, vai E vem da rua Me deixa Me deixa mais feliz Tá frente, tá frente Tá frente, tá frente Aí, Gerard, que traz! Essa energia do cabelo vem a pular Me beijar Me beijar Me deixar mais contente Passa a ligar 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Obrigado.